Hoje eu vou te mostrar como fazer 4 tipos de semáforo no Arduino. Nós vamos mostrar o código de programação e o projeto na nossa maquete. O código para controlar um semáforo como esse pode ser redigido diretamente no Arduino IDE. E sempre é melhor primeiro testar o projeto na protoboard. Agora eu vou te mostrar os detalhes principais do roteiro dessa atividade. Você pode ver quais são os objetivos e os materiais utilizados. E aqui você pode ver um esquema do circuito elétrico que foi elaborado no Tinkercad. No início do código a gente tem a declaração de variáveis associadas aos pinos, que foram definidos como saída. E no void loop a gente tem 5 segundos para o LED verde, 2 para o amarelo e 5 para o vermelho. Na sequência a gente viu quais são os operadores lógicos e os operadores relacionais. Aqui você pode ver como é possível fazer o incremento ou a retirada de uma unidade na variável. E caso seja necessário retirar a função de delay do código de programação, você pode usar também a função milis. E como o comando int só permite que a gente armazene valores até 32 segundos, então para esse caso a gente vai precisar usar o comando um signet long para declarar variáveis estendidas, que permite que o Arduino faça a contagem de tempo até quase 50 dias. Como na nossa maquete a gente queria que o circuito do semáforo funcionasse independentemente do LDR, a gente precisou retirar a função de delay do código de programação. Foi criada a variável i para fazer a contagem dos ciclos, e dentro do void loop a gente separou o circuito do LDR e do semáforo. E o roteiro você encontra na descrição do vídeo. Aqui a gente tem o incremento de uma unidade e o delay de 10 milissegundos para cada ciclo. Caso você queira retirar completamente a função de delay do seu código, eu vou apresentar para você uma solução usando a função milis. Só que nesse caso a resolução é mais complexa, porque a gente precisa declarar três variáveis para trabalhar com a função milis. E a gente chamou de tempo, atual e inicial. Foi proposto também um exercício e um desafio para que fosse adicionado no código um semáforo de pedestres e também um botão para acionar o semáforo de pedestres. E aqui você pode encontrar os detalhes do circuito elétrico e também do código de programação. E no final do roteiro você encontra referências e uma avaliação. Agora eu vou te mostrar a solução do desafio feita no Tinkercad. Embaixo a gente tem o circuito do semáforo de carros e em cima o de pedestres. Aqui você encontra o código de programação e agora a gente já pode inicializar a simulação. Enquanto o botão não for apertado, o semáforo de carros vai ficar verde e o de pedestres vermelho. Apertando o botão, o semáforo de carros fecha e o de pedestres abre. E então ele pisca para avisar que vai fechar. No circuito do semáforo da maquete a gente fez uma simplificação. Ao invés de trabalhar com três resistores associados aos LEDs, a gente utilizou um só ligado no ground. E a gente pode fazer essa mudança porque a corrente que passa por um LED não vai entrar no negativo do outro. Uma vez que o LED é um diodo e bloqueia a passagem de corrente reversa. Nessa parte você pode perceber que o negativo dos LEDs foram soldados. E então foi colocado um resistor na outra ponta e feito um acabamento com o tubo termo retrátil. Depois foi só fazer a conexão dos jumpers do semáforo nos pinos do Arduino. E então a gente faz a mesma coisa para o circuito do LDL que está na parte de baixo do vídeo. Agora a gente precisa fazer a conexão da fonte com a placa do Arduino. Então a gente fecha a nossa caixa de controle secreta e falta só testar. E esse foi o resultado do nosso projeto. Você pode ver o semáforo funcionando independentemente do circuito do LDR. E agora presta atenção o que acontece com o LED que está em cima da entrada da casa quando ficar a noite. Se a câmera acabou te atrapalhando para ver o que está acontecendo, a gente também pode usar a mão para fazer o sombreamento do LDR. E você pode ver o circuito dele funcionando independentemente do semáforo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e tchau! E aí